Não está nada bom, não está nada bom mesmo. Ah, meu sobrinho é de senhor, não parece nada comigo, veja só o nariz, é todo, é todo... Será que dá pra dizer o resultado dos exames? Sim, sim, está bem. Senhor Griffin, todos os seus exames deram negativo. Na verdade, o caroço em seu peito era apenas um glóbulo adiposo. Glóbulo adiposo? Espera aí, está querendo arrumar um jeito de me chamar de gordo? Por que não cria coragem e fala na minha cara? Senhor Griffin, estou dizendo que está tudo bem. Estou bem? Qual? Está querendo me cantar agora, é? Peter, ele não está cantando você, está tentando dizer que não está doente. Não pode ser os dois?